A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá pessoal, a aula de inglês dessa semana está super bacana, eu separei algumas expressões, para ser mais preciso, hoje nós iremos aprender 6 expressions, ou seja, 6 expressões. A primeira expressão é a pretty sun, alguma coisa me diz que a ilustração tem um pouco a ver com a expressão. A segunda expressão diz o seguinte, as good as gates. Vamos para a próxima, a próxima é take your time, a próxima expressão é never mind, a próxima expressão diz o seguinte, the kill to the birds with one stone. E a última expressão de hoje é as if. Aprendemos 6 expressões hoje e vamos para a melhor parte da aula, é a parte do exercise, é isso mesmo, nós vamos exercitar um pouco do que aprendemos hoje. Vale lembrar que não é para traduzir as expressões para o português, você vai enumerar no seu caderno as 6 expressões vistas na aula de hoje e vai identificar uma a uma como elas são usadas aqui no Brasil. Vou repetir, não é para traduzir ao pé da letra, o que cada expressão significa, você vai dizer como aqui no Brasil essas expressões são usadas. Então, até a nossa próxima aula, tchau tchau. Nós da Erin José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você, é super importante que você assista as aulas e faça as atividades.